Os líderes dos países norte-americanos se reuniram para tratar dos acordos de livre comércio na região. Durante o fórum, Barack Obama condenou a violência na Venezuela, fez um apelo pela paz e criticou o governo de Nicolás Maduro. Em seu discurso, ele também pediu que o chefe de Estado libertasse os opositores que estão presos. Para o presidente dos Estados Unidos, a violência durante as últimas manifestações ocorridas nas ruas de Caracas é inaceitável. Junto com a organização dos Estados americanos, apelamos ao governo da Venezuela para que liberte os manifestantes detidos e inicie um diálogo verdadeiro. Todas as partes têm a obrigação de trabalhar juntas. No último domingo, Nicolás Maduro anunciou a expulsão de três funcionários do consulado norte-americano. O governo os acusa de instigar opositores a ir às ruas. Barack Obama fez duras críticas a Maduro e disse que o governo deveria atender nas manifestações legítimas do que mudar o foco de seus problemas. Em vez de fazer falsas acusações contra os diplomatas dos Estados Unidos, o governo da Venezuela deveria se focar nas reivindicações legítimas. Os líderes também discursaram sobre a crise política e os conflitos que tomam as ruas da Ucrânia. Para o primeiro-ministro do Canadá, Stephen Harper, Kiev deve atender ao pedido das ruas e se juntar com a União Europeia, melhorando assim as relações com os países do Ocidente. Nós incentivamos a trégua entre as partes. O governo aceitou cessar os conflitos, então agora deve resolver a situação sem tomar medidas impopulares que vão contra o desejo dos ucranianos que querem um Estado independente. Na coletiva, Barack Obama ofereceu apoio norte-americano nas negociações entre governo e oposição para uma resolução pacífica. Vamos continuar apoiando os ucranianos para que eles tenham um país forte, unido e aliado à comunidade internacional. Durante o evento, Obama ainda disse que as discordâncias entre Rússia e Estados Unidos sobre os conflitos na Ucrânia e na Síria não fazem parte de uma disputa entre as nações e minimizou as perguntas sobre um possível jogo de bastidores. Segundo ele, os países não competem mais como na Guerra Fria. Não estamos em um jogo de xadrez com a Rússia, como nos tempos da Guerra Fria. Nosso objetivo é se certificar que o povo da Ucrânia é capaz de definir o próprio futuro. A população síria tem capacidade para tomar a decisão de manter um déspota no poder e permite que bombas matem mulheres e crianças.